Oi gente linda, e o vídeo de hoje é o passo a passo do molde da flor Tulipa Mirim, tá? Uma lindona que me sugeriu fazer esse vídeo, caso você queira sugerir algum vídeo, tá? De passo a passo, de alguma flor, é só deixar aqui nos comentários, tá? Caso não dá pra deixar nesses comentários, pode deixar no comentário de outro vídeo, ok? Não sei porque o YouTube está desativando os comentários dos meus vídeos, tá gente? Creio que enquanto eu gravo, a Ana começa a falar, e quando alguma criança conversa, aí dá direitos autorais, tá? Por causa das diretrizes de proteção das crianças, entendeu gente? Então essa sugestão foi da lindona, e eu vou deixar o comentário dela aqui na tela, tá? E bora pro vídeo, se você precisar de tesoura, régua, caneta e papel. Eu vou marcar aqui, tá? É a Tulipa Mirim, tá gente? Eu vou marcar aqui, mais ou menos 16 centímetros. 16 centímetros, certo? E já vou dobrar aqui, tá? Ela é bem fininha a folha dela, tá? Deixa eu baixar o brilho aqui, tá gente? Pra enxergar melhor. Em média de 2 centímetros, tá? Que no total aqui, vai dar 4, ok? Aqui, gente, não tem segredo, é só cortar assim. Começa, vai afinando, ok? Quando chegar aos 16 centímetros, você afina de novo. Aqui onde você afinou, você pode deixar mais arredondado, tá? Aqui a gente vai escrever, tá? Pra não se perder depois. A folha da Tulipa Mirim. Reserva no canto, tá? Aqui você vai pegar, sim, um pedaço de papel, tá? Vai dobrar ao meio. Essa técnica aqui que a gente sempre usa, tá, gente? Joga pra cima e pra cá. Deixa tudo certinho aqui, ó, gente. Tá? Você já vê que aqui esteja tudo certinho, entendeu? Aqui o flash foi desligado, tá? Ó, você já vê que tá tudo certinho, mas a gente começa a desenhar, tá? Você marca aqui embaixo um espaço, tá? Aí depois a pessoa vai fazer tipo uma folhinha, gente. Pode deixar ela um pouco arredondada aqui também, ok? E a gente vai marcar aqui dois centímetros. Porque é um centímetro do lado e um centímetro do outro lado, tá? Dois centímetros. Aqui o comprimento, tá, gente? É de seis centímetros, ok? Dois centímetros e seis centímetros de comprimento, tá? Mas aí, caso você queira uma tulipa maior, tá, pessoal? Vocês podem medir o tamanho que você preferir, entendeu? É aquela lindona que pediu a mirim, tá? Então, é a pequenininha, certo? Aqui, tá vendo? Aqui a tulipa. Viu que simples? Geralmente a tulipa não tem. Cépala, certo? Por isso que é só pétala e folha. Aqui, no total, vai medir em média de dez centímetros. Aqui, ó. Dez por dez, tá? E a folhinha a gente já mediu. Então, o vídeo de hoje, bem rápido, foi esse. Beijo no coração, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.